Um, dois, três, vai Quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção E quando sarpa alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Me dê a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Dar inspiração Pra tudo que eu viver E quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir É melhor não resistir E se entregar Me dê a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender E vamos dançar Luzir a madrugada Luzir a madrugada Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver E quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Luzir a madrugada Luzir a madrugada Luzir a madrugada Legenda Adriana Zanotto